O Fórum de Organização Não-Governamental Timor-Leste considera o governo contra a regra cerca sanitária. Também foi autorização da comunidade de Robur Malu e o Edifício do Ministério de Solidariedade Social no Inclusão de OEM que trata o subsídio para o governo de Maclança. Não o que dão a comunidade de forma Louron-Louron e a Centro Convenção de Linian que trata a guia de marça. Tui Daniel Santos, e a tempo cerca sanitária ne, governo labela autoriza a comunidade a Tobur Malu Fali e a trata a guia de marça. Também cumpra o confinamento obrigatório. Diritor, nem os considera a situação ne, a nessa é o governo pelo que espaço a comunidade a Tula Fier Covid-19 e Timor-Leste. Também o governo raci contra a regra confinamento obrigatório. Daniel Hateten, confinamento obrigatório, significa comunidade roto-hacmate que é uma. E a situação urgência ruma, é um movimento. A Ostra Atafali, Guia de Marça, é um movimento de viagem. A Tulori Moras, é uma comunidade e o município de Seluc. A Ostra Atafali, Guia de Marça, é um movimento de viagem. A Ostra Atafali, Guia de Marça, é um movimento de viagem. A Ostra Atafali, Guia de Marça, é um movimento de viagem. A Ostra Atafali, é um movimento de viagem. A Ostra Atafali, é um movimento de viagem. A Ostra Atafali, é um movimento de viagem.